Quando entrei para essa experiência, não imaginei que encontraria alguém tão compatível comigo. À primeira vista, parecia ser o que eu desejava. E ao longo da experiência, isso se comprovou, confirmando o que senti no altar, toda a nossa química e cumplicidade logo a seguir. Quando mencionei nos primeiros votos que nas melhores histórias, o inesperado frequentemente nos traz as melhores surpresas, nunca imaginei o quanto essa frase faria sentido hoje. E através do inusitado, a página em branco que começamos a escrever no dia do casamento se transformou em tão pouco tempo nessa linda história que decidimos construir juntos. E que surpresa boa! Sei que temos uma longa caminhada pela frente, mas a vida é feita de jornadas e das decisões que tomamos ao longo delas. E eu quero continuar caminhando ao seu lado e escrevendo a nossa história juntos, com a mesma coragem e otimismo que inicialmente nos trouxeram até aqui. Dois meses já se passaram. E foi uma experiência incrível. Onde cada um de nós cresceu à sua maneira. Como qualquer coisa nesta vida, nem tudo corre como esperamos. E nesta experiência não foi diferente. Vivemos os nossos momentos menos bons, mas não é por isso que temos que fazer a escolha mais fácil. Foi maravilhoso partilhar contigo esta jornada e quero-te agradecer por todos os momentos. Quero-te agradecer pela pessoa que és e quero-te agradecer por me fazeres ser um homem melhor. Eu quero ficar contigo. Estás feliz? Estás feliz? Então, casalinho lindo. Correu tudo como esperavam? Claro. Sim. No início ele ainda me deixou ali no lado. Você acha que vai ser igual eu? O teu coraçãozinho que acelerou. Não, mas sim. Não estou a perceber. Agora o que é que se segue? O próximo passo é a conversa. Foi como fizemos logo a seguir ao casamento. Tivemos aquela conversa. Aquela conversa. Agora vamos seguir aos votos. É aquela conversa. E sempre funcionou na perfeição. Agora é rumo ao? Ao feliz para sempre, não é? Diz-me tu. Acho que sim, não é assim. Mas tem que acabar a história. Não acabou. Sim, não acabou. Exato. Acabou um capítulo. Vocês é que decidem o futuro da vossa história. Será que agora já me respondem aquela pergunta que eu vos fiz? Não sei se se lembram. Estão apaixonados? É ali que tem que dizer. Eu? É assim que você? Eu estou a tirar a bola para a bola. Um, dois, três. Eu estou apaixonado. Estou apaixonado. Uma feliz para sempre.